E o toque de recolher aqui em Três Lagoas, ele continuará tendo início às 9 horas da noite, viu? Isso foi o que deliberou os membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que se reuniram ontem para discutir a situação da pandemia aqui no município. De acordo com o prosseguir, o programa que avalia a situação dos 79 municípios do estado, Três Lagoas, conforme a gente viu aí na reportagem, está classificada como bandeira vermelha, a mesma das semanas anteriores, viu? E nesse caso, a recomendação é para que o toque de recolher comece a funcionar a partir das 9 horas da noite até às 5 da manhã. Diante da classificação, os membros do Comitê sugeriram continuar com as mesmas medidas dos últimos dias, né? Do decreto anterior. O presidente, o membro do Comitê, o promotor de justiça, doutor Moisés Casarotto, ele disse que os números começaram a baixar agora e isso são reflexos aí das ações que foram tomadas nas semanas anteriores, mas ainda, segundo ele, não é o momento de realizar mais flexibilização. Ele destacou que nós tivemos aí na semana anterior um número muito alto de mortes, 44 mortes foram registradas, sendo 153 somente neste mês de abril. Então, ele ressaltou que é preciso continuar com esse trabalho aí para que os números continuem reduzindo. Outra recomendação sugerida pelo Comitê será o fechamento dos supermercados 30 minutos antes do toque de recolher, para que o estabelecimento tenha tempo necessário para se organizar e para que os munícipes cumpram o toque de recolher imposto aí pelo Estado, né? Das 21h às 5h da manhã. A presidente do Comitê, a Maria Angelina Azuc, ela destacou que estudos recentes demonstraram a transmissão do vírus por aerossóis, partículas menores que são gotículas capazes de manter aí o ambiente, né? O vírus poderá ficar mais tempo no ar e por isso, né? O uso de máscara é tão importante em todos os momentos, né? Desta forma, ela destacou que terá um tempo longo ainda para enfrentarmos essa pandemia e acabar com essa incidência, né? O Comitê sugeriu também o aumento de fiscais para as ações realizadas no município, inclusive para a verificação do uso de máscara e se está correto ou não, como elas têm sido usadas. E se elas têm sido usadas, inclusive, nos ambientes fechados, viu, gente? A gente vai aumentar, então, essa fiscalização. A sugestão do Comitê, agora essas sugestões, elas seguem, né? Para a Prefeitura e aí o Prefeito que vai assinar o decreto se concorda ou não com essas sugestões. Então, o Comitê sugeriu que em Três Lagos o toque de recolher continue do jeito que está, com início a partir das 9h da noite até as 5h da manhã e o restante dos estabelecimentos não poderão funcionar a partir das 9h da noite. Os supermercados também terão que fechar um pouquinho mais cedo para dar tempo dos funcionários saírem, enfim, para dar tempo de cumprir realmente o toque de recolher aqui no município.